Não vem de uma comunidade, que eu sei que essa forma de fazer gueto. Então, gueto é nem casal, nem ensino. Gueto é mentalidade. Então, eu estou bem de uma família destruturada, que eu sei. Imagina, eu estou criando só com mãe, pai que está, às vezes só com pai e mãe que está. Então, e desequilíbrio, imagina, a mim não é caso, minha mãe tem um amigo de cinco anos, se para com o meu pai, minha mãe tem que tomar lixo no Lima, minha mãe cria lixo, eu tenho cinco anos, uma escola, graças a Deus, então, não estou mais. Mas, puta fica agora, e dividido para mãe, para mãe, para mãe, para mãe, para mãe, para irmão, foram longe, então, tudo que ele usa, essa cria não, um rapazinho, não sei, aquele volta, aquele cara não está indo para mãe, então, é, deixa a dificuldade, também está a passar, aquela pobreza, então, é, por isso que, que não está, não está a passar, deixa a dificuldade, mano, não está bem destruturada, mano, tem que combater o caminho, é que a faça. Para você entender, a mim faz tudo, que as cabeças, lixo, que tudo jovem está, faz, mano, a comunidade, tudo é, e gueto, é complicado. Porque é um terreno fértil para mudar bandido, ou para mudar um bom alian, então, é, depende de onde que vende, com quem convive, então, aquilo é tudo importante, porque a educação é a salvação, então, se você tem educação, é complicado, a rua, você está educando torto, tem, a maioria, está criando mal, mas, se você acha, um bom caminho, é importante. Mas, graças a Deus, música, arte, foi um que acolhamos, acolhamos, começa a ganhar sensibilidade, começa a ter visão, junto com mano, se põe uma preta, então, é quem ganha alguma coisa, você entende? Ganha alguma coisa, que põe uma direção, tá falando, não, é que aquele não, é policia na rua, tá fazendo vandalismo, tá coisa, não, mas, tá, bája, é uma habilidade com bája, não cria grupo, tici dança, não foi um dos que as melhores, tici dança, é que tici, tici dança, tici dança, tici dança, tici dança! Você sabe, mano, ao invés de ir na rua, você está em ensaio, você está bem cansado. Então, é muito importante. Por isso, todos os jovens têm que pegar uma arte nela. Para ele ir de escola, você tem que pegar uma coisa que é boa nela, porque você tem que pegar uma arte para fazê-la. Para que ela tenha ajudado também, para aquele outro lado. Então, bem que não crie um grupo, como a Prata Kanta, Mi, Kumba, Nyaku, Justi, Tara, Pajira e Nú. Nú Kimor, então... De lá que vem aquela coisa, então agradeço. Até hoje para morrer e passar para aquilo. Que ela se hoje... Para passar? Sim. Então, é importante. A arte que está salva. Então, não deve apostar mais na desporto, na arte da jovens, e oportunidade. Focam naquele país. Tem que estar trabalhando naquela área. Aquela que está salva. A coisa que salva é o que a gente descobre algo, não é? Exatamente. Então, se vou cantar nada pega, a coisa que está pegou. A coisa que está pegou. Sim. E vou ter pego a grana, não é? Se eu estiver te vendo, você vê alguma coisa que você cita o nome. Sim. E foi um do que as mentor, também. Foi um do que as mentor. Eu trabalho junto, meus sois, algum trabalho associado aqui ou mais? a gente tentou para passar quem é que se assente está capta algum mensagem para o margar, a gente tem conhecimento a gente passou boa experiência, boa visão a gente estoura fora tem que usar coisa se o coração é aberto com a mente é aberta vou aprender alguma coisa que está servindo para ouvir a gente tem que aprender com o Jorge muita coisa, porque até toma tudo mas vou tomar aquilo que está servindo é aquilo que mais não se tem que ter entendido tem que ter tomado, não tem que ter tomado aquilo que está servindo vai com a mente é aberta muita gente está ouvindo a falar de Jorge não, não é legal não é que está bloqueando ninguém ele está passando mensagem de toda maneira, vou tomar uma cutentina vou se trapar a cabeça vou se preparar para aquela mensagem Jorge foi um mentor por isso reconheço, agradeço o conhecimento que era na escola, no catarato na escola é preciso certos coisas vem ganhar dinheiro, vem competir e dá para melhorar o que é o outro a escola é complicado, é bom tem que estar estuda sim, mas tem que ter um moralidade também tem que estar contigo a história contigo a cabeça aquilo é que é mais importante para a escola que está em China ou contigo a cabeça se está em China, se está educando para a escola que está educando a família aliás, é caro conhece ela, irmão? é homicida é alguém que está numا é que o grande é dentro é a bairra é mortidão é a livre-la-meditação atenção, conversão vem fazer com emoção e comida só e palavras e coração música e a hora alegria, harmonia todo dia solta a briga alegria, nossa família mas o dia é o nosso caminho vem fazer com o teu amor Ele é o Miyamato. Música. 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 Se inscreva no canal. que o padre, o bispo, o padre, que o senhor telõe com a água verde. O senhor está falando, que vai passar a água, que vai passar, que vai passar, que vai passar a água, que vai passar a água. Em vez de ele falar, creio, amém. Esse que ele está falando, creio, amém. Ele fica e fica e diz, vamos lá. E o bispo, joio. Se vai na casa mesmo, Você não sabe o corpo de Cristo, agora é o irmão que está falando. Amém. É fã do convintur.